E aí pessoal, tranquilo? Hoje nós iremos conferir aqui nesse vídeo um teclado e mouse, um combo de teclado e mouse que eu comprei no site chinês Aliexpress e a gente vai dar uma olhada por que que acontece. Eu comprei isso aqui por questão de curiosidade, assim como outros esses que estão chegando pra gente aqui. Esse item aqui, que é um teclado e mouse, um combo, custou R$ 75,00, tá? Vou deixar o print aí, olha só esse print, exatamente. R$ 75,00 um kit de teclado que diz ser semi-mecânico, vamos ver como é que funciona esse semi-mecânico dele. E também o mouse, tá? Por esse preço a gente já deduz que não é de boa qualidade. Não tem como o mouse e um teclado ser de boa qualidade com um preço desse, R$ 70,00, né? Mas vamos lá, vai que serve, né câmera? E aí? E aí? E aí? Vai que se impressionamos com a qualidade. Sei, cara. Positivamente ou negativamente, né? É, exatamente. Negativamente não dá, Felipe, eu acho, porque é muito nítido. Mas enfim, então pessoal, vamos lá pro vídeo, os preços gostam, tem teclado e mouse de R$ 70,00 do AliExpress, ver se isso aqui funciona. E, ó, isso aqui parece que veio, cara. Hum, eu acho que veio do, 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 nossa cara, do Japão, mano, nada pra ver, cara. Não, você tirou isso. Eu acho que veio do, de São Paulo, tá? São Paulo tem lá alguns estoques, né, algumas, algumas, alguns galpões do AliExpress de estoque, né? E algumas lojas também que vêm diretamente de São Paulo, então esse aqui veio de São Paulo, tá? Então, vamos lá pro vídeo, espero que vocês gostem, seu like é importante pra eu continuar comprando essas bugigangas aqui, mostrando pra vocês, ver se funciona ou não, e é isso aí, vamos lá. Primeiramente, unboxing, depois testes, né? Então, vamos lá. Felipe, direciona a câmera para o unboxing aqui, pra ver a mágica aqui, ó, da abertura das caixas, pra ver se funciona mesmo, vamos ver. O, o, o modelo desse teclado aqui, eu nem sei qual que é, cara. Que isso, mano? Olha, é bonito isso, velho. Na foto. Olha aí, pessoal, então, Gaming Tastatur UND Mouse 7. Eu não sei se esquecer de colocar mouse aqui, sei lá, se tem erro de digitação, não sei, tá? Pô, mas mouse com A ia ser estranho também. É, ok, mas ok, a gente tem um teclado aqui bem bonito, né, da palhenta, tá sendo bonito aqui, ó. Mousezinho cheio dos RGBs. É o LT-KT-399, USB. Tá dizendo que tem LED também ali. E do outro lado, a gente tem... Ah, isso aqui não sabe porque ele tá... Cuidado. Algumas linguagens, blá, 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 blá. Ok, vamos lá. Vamos abrir isso aqui de uma vez. Como é que abre isso aqui? Olha aí, pessoal. Chegou, bichão. Tá aí. Ah, o mouse vem junto no partimento aqui, ó. Então, eu vou primeiramente começar com o mouse, pra ver como é que é. Olha aí, o USB bem, bem, bem simpão. Nossa, cara. Brinquedo, brinquedo. Cara, isso aqui é só uma carcaça de plástico. Felipe, isso aqui sabe o que que é? É um ultra leve isso daqui. Ultra leve? Isso aqui é um ultra leve, tá? Mano. Não. É. Não, não mesmo, tá? Então, hã? Mouse, valor... Cara, não sei. 10 reais. Não sei se é isso aqui. Eu... Não tem nem parafuso pra abrir o mouse, cara. Acho que ele foi soldado, entendeu? Tipo, tá aí. Mano, validadezão isso aqui, cara. LoroTec aí, ó. LoroTec. Cara, bem... Bem escritório isso aqui, tá? Bem escritório mesmo. Vamos ver esse teclado. Ah, agora sim. Agora vai vir o bichão, né? Agora, agora realmente... Agora tem que valer 60 reais, pelo menos. Mano. Isso aqui é uma membranona isso aqui, cara. Olha aí, ó. Semi-mecânico, ok. É uma membrana, cara, que tem lá embaixo. É membrana? Isso aqui é uma membrana. Obviamente, é uma membrana. Olha lá. Sim. Só que é um... Não sei, cara. Semi-mecânico, pra galera, o que acontece? Você pode destacar, sei lá. Mas o acionamento dele lá embaixo, cara. Olha lá. É membrana isso aqui. E a impressão minha ou tá meio queimado aqui? Olha lá. Não, é faltar tinta. Cara, muito estranho. Pintaram por cima. Cara, não tem encaixar isso aqui de novo. Aí foi. Mano, isso aqui é membrana, tá? 50 gramas aqui e 10 gramas aqui. Só plástico. Põe os pesos. Um teclado desse, pelo menos antes, eu tenho um tecladinho de membrana lá aqui. Pra usar casualmente. Paguei 30 reais, né? E tem teclas destacadas. Ah, você tinha igual, né? Tinha, tinha. Ai, velho, exatamente. Bom, pessoal. Então, bem simplão mesmo isso aqui, tá? Tem ali, ó, o caixa alta e tal. Vamos colocar no PC pra ver como é que sai, né? Pelo menos, pelo menos, quero ver se me ganha aqui com esse RGB que diz que tem. Vamos lá. Bom, pessoal. Então, mostrando um pouco mais aqui do teclado e mouse ligados. O teclado, ele tem iluminação, né? Inclusive, na caixa aqui, ó, como vocês podem conferir. Tá aqui, ó. Led on e off, né? Aqui em cima, tá? Você pode desligar e ligar. Botões de multimídia, né? Você clica FN e também tem aqui todos os botões de multimídia, tá? Preciso não clicar o F, daí clica o multimídia. Bem sincero, seria interessante esses botões separados, né, Felipe? A gente até deu um teclado, né? A gente comprou igual. Tinha uns botões multimídia aqui do lado e tá bem bacana. Bom, enfim. Falando desse daqui, né? Ó, design impermeável e antiderrapante. Será que se eu jogar uma água aqui não vai dar nada? Será, cara? Vamos fazer o teste, Felipe? Jogar uma água aqui? Vamos, vamos. Será? Mas vale o like da galera se eu jogar uma água nesse negócio aqui. Pois é, pois é. Não, olha aí. Tá dizendo que é impermeável e também antiderrapante. Vamos ver. É, isso é. Isso é. Tem um... Cara, parece que era borracha. É um plástico, mano. Velho. Não é antiderrapante, não. E aí, bom. Deixa eu ver. O que mais? A gente tem aqui botão de enrolagem... Ah, dá o mouse aqui. Iluminação legal. Esse é o ponto. Esse é o ponto importante do mouse. Iluminação legal. Olha aí, ó. Não é nada ilegal. É tudo legal aqui. Entendeu? Bom, o mouse é muito simples, galera. Não tem como você mudar a cor. Não tem como você ajustar... É... Ajustar o... DPI. É padrão. Você tem que ajustar no Windows, porque não tem botão nenhum. Só esses dois aqui. O botão esquerdo e direito. E o scroll. O scroll é... O scroll é legal, cara. O scroll é legal. Só isso também. E jogando um CSGO aqui, pessoal. Olha aí, ó. O teclado até... Você viu que o negócio é ruim, né? Ou só eu que sou ruim, sei lá. Bom, acho que talvez os dois. É... Eita. Cara, é bem ruinzinho, tá? O tempo de resposta não é legal. Você até sente talvez até um delay, cara, nesse mouse. Mas o pior dos dois é o mouse. O teclado até vai, cara. Até vai. Porque tem ledzinho, né? Dá pra sacar as teclas e tal. Dá pra sacar as teclas. Eu acho que só dá... Deve ter de mim, não? Ah, não. Todos. Todos, todos. Aí, ó. Então, é por isso que dizem que ser semi-mecânico, né, pessoal? Mas ele é, cara, bem basicão mesmo o teclado e mouse. Bem basicão. E é isso daí. Então, pessoal, olha só. Primeiramente, eu tô abrindo o mouse aqui. Felipe, pode chegar mais perto. Vamos mostrar o mouse, ó. Só tem um parafuso aqui, ó, que você tira daqui. Simples assim. Olha isso daí. Sensor genericão isso aqui, hein, cara? Cara, que sensor é esse daqui? Não tem nem ideia. Não, não, não. Deixa eu ver aqui. Tá escrito aqui. X98... Não dá pra ler. Tá toda apagada. Não dá pra ler. Tá? Sensorzinho, né? Que fica pegando aqui. Cara, bem, 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 bem padrãozinho mesmo. Bem genérico, tá? Luzinha, né? Pode dizer que tá funcionando. Outra luzinha aqui do LED. Pode dizer que tem um LEDzinho aqui que é gamer. Mas é isso aí, construção do mouse, tá, pessoal? Não tem muito que fugir aqui, não. E a carcaça aqui é extremamente leve. Extremamente leve, tá? Deixa eu até montar de novo aqui. É isso, cara. O que que acontece? Esse mouse aqui é pra quem só quer o mouse normal com LED, tá? Não julgo quem gosta desse tipo de coisa mais baratinha assim e tal. Com certeza não. Mas... Mano... Difícil. Mas talvez você compre um mouse desse mesmo padrão com uma pegada melhor, alguma coisa assim, né? Exato. Mas assim, quem gosta desse tipo de coisa que é mais baratinha, vai comprar um mouse de 20, 30 reais, tá bom, cara. Né? Vai ter uma... Um joguinho de luz só. Só isso. E aqui, esse é o teste, cara. Vamos ver se é impermeável isso aqui mesmo, tá? Vamos fingir aqui que você tá tomando uma água, entendeu? Bom, galera, experiências aqui, ó. Vamos lá, vamos ver. Olha aí, ó. Foi. Parece que tá escorregando realmente água, né? Ó, cara. Ó, a água vai tudo pra baixo, ó. Olha lá, vamos lá, vamos lá. Olha. Ó, vai tudo pra baixo a água. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom? Tá bom isso aqui? Aí. Puts, as grilas aí, ó. Vamos limpar a vida, hein? Agora a gente vai testar só, ver se funciona isso aqui, né? Aí, galera. Não vou secar nem nada, vamos ver se funciona. Quer dizer, secar só por cima, né? E é isso daí. Bom, pessoal, então, finalizando aqui. Teclado e mouse do AliExpress, baratão. Cara, R$70, né, isso aqui? Vamos testar, vamos testar. Tá aí, galera. Então, mano... Tá pingando os mouse aqui com o teclado ainda, velho. Tá funcionando, cara. Aí, ó. W, E, R, CapesBlock. Funcionando 100%. É, impermeável porque a gente tem essas teclas destacáveis aqui. E eu acredito que, por isso, quando você derrama alguma coisa... Ele não... Que isso, cara? Quando você derrama alguma coisa, ele só passa e não entra, de fato, no teclado. Tá? Legal. Pelo menos isso daí, né? Bom, então, a gente viu que realmente é funcional. Legal. E aí, câmera, o que você achou desse kitzão aqui, brabo? 70. Então, o mouse eu não compraria. É, teclado... Pois é, o teclado até vai. O teclado funciona, né? A gente sabe que a questão do teclado mecânico é a questão de resposta, né? E a certeza que você deu um clique. É, exato, exato. E outra, esse aqui é um teclado realmente bem silencioso, tá? Então, se você quer algo barato, silencioso, talvez esse aqui realmente seja algo legal. Se tiver só o teclado pra vender, é bacana. Ou assim, ou assim, eu comprei um setup, agora só quero um teclado e mouse que brilha, mas não quero gastar muita coisa. Só pra mexer no PC mesmo, tá aqui. Legal. Assim, eu acho que todos os itens, cara, a grande maioria deles, como isso aqui, por mais que pareça ser uma opção ruim, às vezes cumpre seu propósito dependendo do público. Tem gente que compra. Tem gente que compra. Tem gente que não liga. Tem gente que não liga, é. Só que é um negócio que, ah, quero só mexer ali, tá bom. Só que uma coisa é fato, o mouse faz diferença. O mouse faz diferença. E esse mouse aqui, cara, por ele ser muito leve, o cabo atrapalha, cara. Mano, você mexe assim o cabo, pronto, já mexe tudo o mouse. Isso é muito ruim, isso me incomoda. Sei lá, cara, de uma forma. Não sei se eu tô mal acostumado agora com o mouse, né. Mas sei lá, galera. O teclado vai e o mouse não curti, tá. Não curti. Beleza? Eu vou deixar o link disso aqui na descrição do vídeo, juntamente com a planilha de itens que eu recomendo, de Aliexpress e tal, na descrição, caso você tenha interesse. E é isso daí. Qualquer dúvida, comentários são disponíveis e o câmera quer falar alguma coisa, câmera. Pergunta pra eles se eles querem que a gente traga alguma coisa específica. É isso daí. Se vocês quiserem alguma coisa mais barata ou até um pouco mais cara, que vocês viram no Aliexpress de curiosidade e querem que eu traga, deixem os comentários aí embaixo e com certeza eu vou dar uma olhada na sua sugestão. Lembrando também, nosso curso de montagem tá com 40% de desconto. Não, você não ouviu errado. Não é loucura. 40% de desconto. Pra você aprender montagem com valores. Passei dias, semanas, meses, cara, produzindo todos os conteúdos que tem lá. A maioria fui eu que editei, tá? E tá disponível por 40% de desconto, tá? O link tá aqui. O cupom é ESPECIAL40, certo? E esse cupom é válido ou somente pelas unidades ou por esse mês, tá? E é isso daí. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das experiências. Fiquem por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri